Quais hormônios nós vamos repor na menopausa? Basicamente são cinco hormônios, tá? Estriol, progesterona, estradiol, testosterona e DHA. Vou citar eles e vou falando a importância de cada um, tá? A testosterona, o que pode fazer para a mulher? Testosterona diminui celulite, ou seja, a falta de testosterona aumenta a celulite, aumenta a flacidez, aumenta a depressão, aumenta o ganho de peso, a gordura corporal aumenta com a diminuição da testosterona. A testosterona, ela faz com que também a mulher tenha menos vontade de resolver problemas. Pois é. Sabe aquela situação assim que tem que agarrar mesmo, fazer, ir lá, resolver? Mulher com testosterona baixa acaba tendo, isso acontece com o homem também, tá? Acaba tendo diminuição dessa toma de decisão. Tomar decisão, ela vai lá, não sei, amanhã a gente vê, isso é muito importante. Outra questão relacionada à progesterona. Progesterona é fonte de testosterona também. Então, a mulher que tá fazendo uso de progesterona, ela tá fazendo a reposição de testosterona por sua vez, porque a progesterona se transforma em testosterona. Progesterona, na mulher, na menopausa, ela vai proporcionar mais alegria, vai proporcionar melhor noite de sono, vai proporcionar melhor massa muscular por conta de tudo que acontece com a testosterona. Então, melhora o humor. Isso é importante demais. E naquela mulher que ainda está, não é o tema, mas vamos lá, aquela que está menstruando ainda, quando se repõe a progesterona, diminui o fluxo menstrual, se for intenso, TPM, cólicas menstruais. Mas isso não é o caso da live de hoje, que é falando das mulheres na menopausa. Estriol. Estriol é o que vai ajudar as pacientes com ressecamento vaginal, tá? É muito importante. A outra questão também da testosterona é a atrofia vaginal. Então, a mulher começa a ter dor na hora da relação. Então, tem que fazer reposição, né? Pra diminuir esse sintoma. Estradiol. A reposição do estradiol. A questão do estradiol é o que vai fazer com que a mulher tenha, ali, diminua os fogachos. Diminua os fogachos. E também, essa mulher, ela tenha as características femininas. Vem por conta da progesterona, do estradiol. Então, por exemplo, a mulher começa a perder o volume da mama. Começa a diminuir o quadril. E aí, começa a aumentar o quê? A parte de cima. A gordura corporal. Começa a aumentar a gordura aí nos membros superiores, na parte superior do tronco. O que mais? O Deia. O Deia, ele também vai dar energia, tá? Contribui bastante pra energia.